No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1.1 A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus estava, porque Deus sempre existiu. Ele criou o universo inteiro e tudo o que nele há em apenas seis dias. No primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz. Chamou Deus à luz de dia e às trevas de noite. No segundo dia, Deus separou as águas debaixo do firmamento das águas sobre o firmamento e chamou Deus ao firmamento dos céus. No terceiro dia, Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Também nesse dia, Deus fez a relva, as ervas que dão semente e as árvores frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou todos os animais e peixes que vivem nas águas. E todas as aves. No sexto dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, animais domésticos, répteis e animais salváticos. Também no sexto dia, Deus fez o homem e a mulher. O homem e a mulher não eram como os animais, porque Deus os criou à sua imagem. Agora vamos relembrar o que Deus criou em cada um dos seis dias. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus separou as águas e fez os céus. No terceiro dia, Deus juntou as águas da terra nos mares e fez aparecer a terra seca. Neste mesmo dia, Ele criou todas as relvas, ervas e árvores na terra. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou todas as criaturas que vivem nas águas e todas as aves. No sexto dia, Deus criou todos os animais da terra. Neste dia, Ele também criou o homem e a mulher. Viu, Deus, tudo o quanto fizera e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31 E aí E aí E aí Obrigado.